600 quilômetros ao sul de Paris, no pé dos Alpes, já tivemos lá edição de Jogos Olímpicos de Inverno. É o locutor oficial no estádio lá em Grenoble, que tem capacidade pra 20 mil pessoas. É um estádio de rugby, é um estádio de futebol, e a seleção brasileira feminina faz sua grande estreia. No momento diferenciado do futebol feminino. Diferenciado por quê? A nossa seleção tem... Valendo, rolou a bola em Grenoble. Atamires no cruzamento, toque de cabeça. Olha o cruzamento. A chance em Brasília. O jamaicano, legal isso. É bom, é bom mesmo. Andressa fez o cruzamento, fez o corte, e bota a pressão, time brasileiro. Calma. Cristiane, partiu, ela é perigosa. Cruzamento, olha a chance. Engatinhando. Futebol feminino do Brasil. Em 99. Foi terceira colocada e agora vem pro gol. Vem pra driblar. Saiu a Schneider. Ainda tem a chance. Mulher na fora do gol. Bateu, pegou na zagueira. E a Schneider pegou de novo. A Devinha teve a chance. Olha a enfiada de bola. Excepcional. Na perna esquerda, vai lá. O jogo pra área. Toque de cabeça. Aí vem a Jamaica. Vem com perigo. Pé direito, a bola batida pro Baracay pra fazer a defesa. E depois, joga na terça-feira, dia 18. Normalmente, normalmente, a FIFA tem cuidado com isso. Olha o toque de cabeça. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. 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 É do Brasil. Brasil. Se a meter no canto direito, não é. Entra. É ali que ela... Não, ela tentou no canto esquerdo. Bateu pro outro lado, onde tava a goleira. Pegou mal na bola. Tá cheio de vontade de fazer um gol. Lá vem, cruzamento. E sobre a Austrália. A Austrália é uma pedra no sapato do Brasil. Então segura aí pro canto do lançamento. Olha a chance do segundo gol brasileiro. Bate pro gol. Bate logo. Bate pro gol. Schneider pegou. A bebinha ao lance. A chance. Cruzamento. Bora fechar. Ô, mulher da danada, rapaz. Era um duas... Vejam só. Eram duas brasileiras por ali. Isso era bate-roupa. Olha que bonito da Andressa. O cruzamento da Letícia. E é pênalti. Olha. Vamos, juíza. Partiu a Andressa. Bateu. Declarou o canto. Bateu fraco. Bateu mal. A goleira já tinha saído pra direita. É aquele pênalti. Não há chance. Eu sou um crítico muito duro dos adversários. Olha o cruzamento. Formiga. É, beleza. Bonito toque de cabeça. Andressa Cris de novo. Limpou. Bateu. Por cima do gol. Partiu o Brasil de novo. Andressa cruzamento. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. E se... Opa. Essa bola entrou. Essa bola entrou. Gol. É do Brasil. Brasil. É dela. Sempre dela. Cristiane. A Cris. Segura porque o Brasil vem de novo. Segura aí. Em busca do terceiro gol. Pediu o pênalti. Às vezes ela parou. Olhou. Não gostou. A Debinha queria o pênalti. Vamos rever. Vamos ver com calma. O histórico da seleção brasileira. Saiu do gol. A Barba. Um pouquinho atrasada. Pediu disso. Quem bateu na bola foi Swetman. Cruzamento. Agora demos sorte. Agora demos sorte. A Barba estava mal posicionada. Veja que ela estava ali na primeira trave. A bola... O terceiro gol. Cris. Perna esquerda. Partiu. Bateu. Na trave. Uma, duas. Toque de cabeça. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É do Brasil. Brasil. É Copa do Mundo. Olha o quarto gol. Teve tudo. Teve tudo. O Brasil para fazer. A Letícia para a finalização de perna esquerda. Mas é uma... Goleiro. O menino agitando as ruas do Pelô. Agora. Sem goleiro. Toca, toca, toca. Tocou para o meio. Na rede. Pelo lado de fora. Teve tudo. A seleção brasileira. Para fazer o quarto gol.